E quem gostaria de agendar um horário com essa cabeleireira? Muito simpática, profissional, carismática e claro com horário disponível. Olá meus seguidores, vamos ver um pouquinho como foi o dia dessa pessoinha maravilhosa que alegra os nossos dias. Bora! Você gosta de caminhão? Tchau meu amor, tchau mãezinho, tchau paizinho, tchau filho, tchau. Deixa eu dar um beijinho pra você também. Você cuida, tá bom? Tá bom, e você também te cuida. Mas já que o lázinho com você balançando fica com calor. O que você fez, Lulu? Fiquei do arrasinho lá pra ele não ficar com calor. Tá muito quente, né mãe? Muito quente. Hoje foi, hoje é o mais, esse é o dia mais quente. De todos. Do Brasil inteiro. Meu Deus. Tá bom, você também. Te amo, tchau. Te amo, tchauzinho. Gente, olha só quem está aqui hoje comigo. Oiê! Eu tava com saudade de você. Você sumiu. Sumiu. Tinha dias que não vinha aqui cuidar de mim, do meu cabelo. Eu tava viajando, Bruno. É? Tava onde? Tava em Nuitas Américas, os ossos. Ai, que delícia. Eu tava na praia. Eu tava na praia. Que gostoso. E que bom que você tá de volta, viu? Eu moro na praia também. Você mora na praia? Eu moro. Gente, que delícia morar na praia, né? Muito. Muito bom. Ai, de vez em quando você vem pra cá, pra atender umas clientes. É, às vezes eu vou pra cá, porque senão... As clientes sentem falta. É. E aqui também, porque eu sou a Mariana, então a Priscila já atende as clientes. Ah, é porque tem a cabeleireira Priscila também, né? Tem horário vago? Tem. Ah, então marque aí. Marque aí. Muito bom. Bem-vindo ao nosso ônibus. Obrigada. Você quer sentar aqui? Eu quero sentar aqui. Mas deixa eu ficar aqui. Ah, vai ficar aqui? Eu vou vago. Tá certo. Esquece de apertar o cinto de segurança. Isso. Tá bem apertado? Sim. Posso ligar o ônibus? Chegamos Boa aula pra você, tá bom? Tchau